Música 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 Máxima galera No último episódio tomamos um pau do Barba Negra Porém hoje vai ser diferente, sabe por que? Que eu descobri um bagulho, que se liga Tem como eu escolher um personagem pra jogar, ó, cadê? Ó, tá vendo todos que eu tenho aqui? Deixa eu ver Ah, não, esquece, não tem como não, esquece, esquece Esquece, não tem como, eu ia falar que tem como, mas tem como Realmente tem que jogar com o Barba, com o Barba Branca Porque eu vi ali a opção, eu falei, mano, estourei Vou jogar com o Marco, o Marco é mal da hora Que era da Penix, bom, beleza Sofrido, mano, vamos dar um pau na Barba Negra Pensamento positivo é tudo, cara Ele é chato, ele é chato, ele é forte, ele é forte Mas, vamos dar um pau nele, enfim Beleza, senhor, eu tô ligado, eu tentei bater contra você, seu merda E você me bateu todas as vezes que eu tentei A risada dele é muito foda, novamente Muito foda, tio Me vem morrer, respeita, maluco O pai aqui tá com um furo no meio do peito E tamo em paz, mó paz, mó paz Cadê o furo? Ah, não tá mais Parece que fechou, então, ou ele tá só com um corte A risada dele é muito foda Eu nunca soube a história do Titi Qual a história dele, tipo, o que esse merda ele faz, tá ligado? Esse é o bosta, vamos lá então Beleza, ele começou dando o primeiro tapa, então já começou dando um probleminha Toma, o complicado é que ele é forte pra caramba Esse que é o foda, que merda ele fez? Peguei Ah, tá mais fácil agora, vem, vem, vem PAU! Ah, maluco Vem com o pai, caramba Ah, é? Quer defender? Então defende aí, ó Vem com o pai, maluco, vem com o pai Vem com o pai que hoje eu tô bravo, da última vez sempre bateu Hoje não vai ser igual o que foi antes não, véi Então toma aí, ó, estremece o mundo, Barba Ué, por que não estremeceu? Ah, vai esfriar Ué, essa merda quebra a defesa, real Nossa, mas dá muito dano essa bosta Tá de meme que ele me matou assim, véi Ô, ó a vida que eu gastei do desgraçado Isso não é justo, mano Isso não é justo Ô, como é que faz você ir do black hole dele, véi Que eu não entendi, mano Até agora eu não sei como é que faz Vem cá, vem Ah, vai esfriar, ele deu o primeiro ataque Esse primeiro ataque dele é uma merda, véi Calma Beleza, beleza Esse bagulho dele aí que ele fica chorando é mó pé, véi Vai, vem Toma Ah, vou apelar contra você, amigão Você tá apelando contra mim, eu vou apelar contra você Você fica usando aquela merda de chorar lá Vai dar risada pra um pouquinho do inferno Pronto, tem que começar um terremoto agora What? Vem Que merda foi essa? Por que eu perdi minha vida? Ah, vai esfriar Que merda é essa? Que merda foi essa, maluco? Eu perdi toda a minha vida Eu não tenho nada Ele gastou toda a minha vida e toda a minha barra Que bosta foi que esse merda fez? Ele me sugou todo, véi What? Mano, ele é muito roubado, mano Que personagem roubado Cara, que cara roubado, mano Beleza, já me deu o primeiro ataque, já ligado Toma aí Toma Beleza Caraca, que maluco roubado, velho Mano, ele é muito roubado, tio Ele tem uns ataques que eu nem sabia que existia no jogo, mano Isso nem é justo existir essa merda Toma Boa O negócio não deixa ele atacar Aqueles bagulhos roubados dele Nossa Aí, ó, pronto É isso que é o bagulho É não deixar ele usar essas merda roubadas, tá ligado? Porque ele de longe já é roubado Ele de perto, ele é mais roubado ainda Mas aí se eu ficar usando essa bosta aqui Fica muito suave, ó lá Tá vendo? Ele não vai conseguir me acertar Aí, pronto Eu tô acertando, pelo menos Defender danificou o oponente What? Foi o que ele fez Ele fez um bagulho que me dá dano Em vez de dar dano nele, é isso? Irmão, você vai ficar nessa merda aí, tio Eu não vou deixar ele apelar com você, não Já viu que você é um personagem Que se eu deixar ele apelar Você me mata em dois tapas Então você não vai me matar, não Vai, vai Toma Boa Mano, que merda é essa que ele faz aí, velho Mano, não vou conseguir me acertar ele Toma Boa Pega 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 Boa Pegamos Nice Matamos 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 Vem cá Toma Matamos Nice Nice, finalmente Mano, que desgraçado Forte, maluco Mano, ele é muito forte, na moral Eu quero muito jogar com ele, qualquer dia Ele é muito forte, mano Que maluco forte, velho Tá preso, ele logo morrão Afastei o moleque pra trás Pra ele já ficar ligeiro, né Daquele jeito, né, galera Porque é barba branca Tá tranquilo É, branca tem Ué, como assim, seus poderes Caraca, ele dá um pau no barba negra Hã? Como assim? Como assim? Como assim? O que? Como assim? Pô, o bagulho da capa dele é muito foda O que ele tá falando? Não sei o que ele tá falando, mas tá foda É isso aí, meu, velho Tô gostando das palavras Eu não tô entendendo nada Mas tô gostando Caraca Ah, então ele fala Quando o PC existe aí Tipo, e existe Ninguém sabia que existia Ué, peraí O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele morreu, mano Como assim, tio? Ué, ele não parece que tá morto aí, mano Que merda é essa, velho? Que merda é essa? E ele tá morto Mas ele não tava morto até agora É ele mais novo aí? Oxe, não teria o New Gate? Ah, que bonitinho Mas como assim ele morreu, mano? E como assim metade do rosto? Eu não entendi o rosto tá ali Como assim ele morreu, mano? Como assim, velho? Eu não entendi nada, mano Que bosta foi isso que aconteceu? Ele parecia tá vivinho, mano Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Não vou jogar Não, eu não quero jogar, mano Não quero jogar essa merda com esse Verme Mano, eu odeio esse Verme, mano Tem como pular, não? Não, calma aí Não vou jogar, não, mano Deixa eu ver Tem mais uma coisa pra fazer aqui? Base pirata Batalha de bandeira Online Batalha livre Versus procurado Coleção Se eu jogar esse Esse batalha livre aqui Será que eu tenho nele? Vamos ver Jogo Jotão Quais são os personagens que eu tenho? Ah, é Eu vou ter que jogar então Pra liberar mais personagens Oxe, eu tenho o Sabo Que da hora Eu tenho o Brook Frank Robin Luffy Zoro Sabe que eu tenho o Zoro? Deixa eu ver O Sop Sandy Nami Chopper Hancock Crocodile E Vankov Bug Luffy há dois anos? Hã? Tem dois Luffy? Ah, é Ah, um tá de blusa Outro tá sem, ó E um tem aqui Outro não Barba branca Marco Caraca, o Marco também tem aqui Ace Oxe, oxe Tem dois trajes? Ah, velho Eu realmente vou ter que jogar aquele bosta, mano Aquele desgraçado, mano Pra poder liberar personagem Nossa, vai se ferrar, mano Que merda, tchau Que merda Vou ter que ser esse bosta aí, mano Vai, vai, vai Se tivesse como perder Pra ganhar Eu perderia Mas infelizmente não tem como Cara, eu tô jogando com a Kaino, velho Que humilhação, mano Eu odeio esse merda, velho Joga injusto, mano Mano, desculpa Mas eu não quero ver essa bosta aí, não, velho Não, eu não quero ver esse merda aí, não Ah, eu não quero ver esse merda aí, não Vai, mano Vamos lutar logo Vai, vamos A Kaino há dois anos Ué, tem dois dele, então Você é o próximo de a Kaino Força o parceiro inimigo a entrar em combate Ah, é contra aquele carinha lá Vai ser fácil É, ele tava mais fraco quando era comigo É, não é à toa A Kaino, a Kaino é um merda Poxa, que difícil Ah, eu tomei esse ataque dele várias vezes Esse ataque é fortão, pô Ele tem haki Vamos lá, esse aqui faz o quê? Caraca, que da hora Caraca, o ataque dele é legal Pelo menos Caraca É, não tem como falar com a Kaino é fraco, né Mas o ataque dele pelo menos é forte E aí Toma É, ele é forte Ele é um bosta, mas ele é forte Não tem como Ah, eu não queria jogar com esse merda aí não Mano, mal maluco bosta Vou ter que ficar derrotando a minha própria tripulação, tá ligado? Agora, os malucos que estavam fechadão junto com esse bosta aí Que merda é essa? Marineford agita-se com o calor da batalha com a Kaino Tá com o mobdique, mas o banco apenas sorri Isso aqui é o quê? Ih, os piratas Ih, eu vou poder jogar com o da Light Tá, isso é legal Vou poder jogar com o da Light, eu queria jogar com ele Ah, o vô do Luffy Aquele velho que tá ali sentado é o vô do Luffy Beleza, tá Muralhas de defesas ativadas Beleza Eu acho que eu posso jogar com o vagabundo lá da Luz, né O desgraçadinho, né É Que merda é essa aí, velho? Esse bicho grande Eu não entendi que merda é esse bicho grande aí Ah, a gente já viu essa cena Só que a gente viu quando a gente jogava com o Luffy Que o Luffy cai aí no meio Aí chega os almirantes Só que agora eu vou ser os almirantes Antes eu era o Luffy É Aí, ó Ó o vagabundo aí, o bosta Ó o vagabundo aí Ah, os ataques dele é legal Eu quero jogar com ele, velho Eu não quero jogar com essa merda de Sakarya, não Quando eu puder não jogar com ele, não vou jogar com ele Ele é forte, ele é forte Mas eu não vou jogar com esse bosta, não Quero que essa merda se ferre Na moral Beleza Quero trocar, troca Troca, isso Tá com a carinha da Light, legal Vamos ver Qual é o ataque dele? Uh, esse aqui tá um atacão? Caraca, que da hora Nossa, que da hora O ataque dele é mó irado Eita, pô Caraca, o Luffy tá me dando muito dano O Luffy tá me dando muito dano Vai, vamos lá Vai, cara Faz alguma coisa Eu queria testar os ataques Mas não tô conseguindo fazer nada O Luffy tá me comendo no soco, mano Pronto Tive que usar a defesa ainda Caraca, esse do gelo aqui é fortão também Ele é fortasso Caraca, o do gelo é forte pra caramba Eu sei que ele era mais merda Ele é mó roubado Caraca, ele é roubadaço, mano Ai É, acabou o tempo O tempo acabou Caraca, o do gelo é fortão pra usar, véi Beleza Ah, eu tentei o hotel antes do tempo acabar Entendi É tipo o reverso que eu tava fazendo Mas eu tenho 60 segundos pra acabar com ele Então vai, vamos lá Calma aí Vai, vem Caraca, olha os combos do cara da Light É muito legal, véi O cara da Light é muito legal, mano O que que o senhor faz? Ué, o que que ele faz? Ah, eu teleporto Que legal, que da hora Eu literalmente teleporto Que da hora Que da hora Calma aí, eu vou trocar Ah, ah, merda Tomei muito na cabeça Nossa, eu tô apanhando muito, véi Toma Não posso perder muito tempo, não Tenho ganho do Luffy, foi mal o Luffy Mas acontece Toma Ah, mentira, véi Oh, eu vou perder por causa disso, mano Calma Ah, mano, para aqui mesmo, véi Na moral, olha a vida do Luffy, tio Bom, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui, véi No próximo vídeo eu volto E vamos ver o que a gente consegue fazer Dessa vez eu acho que vou ter que usar Algum personagem muito roubado Para matar ele muito rápido Porque não é fácil assim, não, véi Poxa, quando eu era Luffy era mais fácil Mas enfim, fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau